Música Menina, era de boa ideia Música Papai, papai, papai Acorda, acorda, acorda Música Vamos para a piscina Piscina? Ah, não, piscina não Piscina não Que dor louco Piscina sim Piscina sim Acorda, acorda, acorda Música Tá bom, filho, tá bom, piscina Música Piscina, piscina Piscina, piscina Música Música Pronto, agora eu estou prontinho Papai, vamos para a piscina Eu já estou pronta Música Música Uau, você vai assim Para a piscina, papai Qual o problema? Vamos para a piscina? Música Tá bem, fazer o que? Vamos para a piscina Piscina Pera aí, só uma coisinha Que eu esqueci Música 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 Agora sim, agora a gente pode ir Vamos para a piscina Vamos Música 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 O que foi, papai? Você tá pegando a bunda não? Não! Já vou, já vou, agora não vou. Papai, tá rarinha, não dá a bunda não. Tá não? Não! Peraí, deixa eu criar coragem. Peraí, peraí, eu vou trocar, eu vou trocar. Ah, melhor a macabã, né? Lá vai, lá vai. Entendeu? 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 É. Ah, agora não vai. Vê. Papai, vai bota. Vai bota. O filho não tá pegadando. Levanta. Ah, é rapinha, é rapinha, mano. A gente vai brincar. Vamos brincar então. Bora. 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 Vai, Regina. Vai, Regina. Êêêê. Uh. Tá rolando. Uh. Vai, Regina. Vai, Regina. Vai, Regina. Vai, Regina. Vai lá. Uh. 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 Agora vamos brincar. com o macarrão. Com o macarrão. Com o macarrão. Vamos lá. A gente agora vai ver quem chega primeiro lá no final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Empate. Foi empate. Foi empate. Foi empate. Então vamos voltar agora. Voltando. Voltando. Agora eu vou ganhar. Vamos lá. Chegou. Eu vou pegar agora. Ah, que foi? Uh. Não estou pegando. Não estou pegando. Então agora vamos pegar a boia, né? A boia. Pega agora. Pega a boia. Pega a boia, papá. Pega a boia, papá. Pega a boia, papá. Pega a boia, papá. Uh. E agora vamos lá. Pula lá na boia! Vamos lá! Agora é sua vez! Pula lá! Uau! Agora é minha vez! Segura aí que agora é minha vez! Fica entalado! Fica entalado! Fica entalado! Fica entalado! Fica entalado! Tem que fazer pressão! Fica entalado! Consegui! Tipo! Uau! Agora é minha! Fica entalado! Olha! Eu consegui 둘 assim! Tá! Agora eu vou tentar! Agora eu vou tentar! Agora eu vou tentar! Não consegui não E agora eu, agora eu, gente. Olha, olha eu. Descendo e subindo. Descendo e subindo? É. Ah, agora senta aqui para girar agora, para girar. Senta agora. Senta para girar. Agora. Tem que tentar me derrubar. A cama de giratória. É a máquina giratória. Agora tem que tentar me derrubar. Vem, pessoal. Entra por vindo. Brincando na piscina com o papai e a Regina. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta, atendida, comenta. 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 Custa, atendida. Tentida. Ei... Não...